Vamos falar agora de Enem. Está chegando o dia das provas. Para a versão impressa, o exame será em 17 e 24 de janeiro. E as Forças Armadas vão reforçar a segurança. Para quem escolheu o Enem Digital, as provas serão no fim de janeiro, pelo computador. Ana Laura escolheu Medicina e traçou uma estratégia para esta reta final. Eu não acho que existe uma fórmula mágica, uma fórmula certa de como se preparar agora, mas, na minha opinião, é super importante focar em revisar, fazer redação e, principalmente, fazer questões. O Enem impresso será nos dias 17 e 24 de janeiro. Por causa da pandemia, nesta edição, serão mais locais de provas, 14 mil em todo o país. As salas das provas vão ter menos cadeiras, aproximadamente metade da capacidade para manter o distanciamento. Além disso, haverá salas especiais para os participantes mais vulneráveis, como os gestantes, lactantes e idosos. E os candidatos vão ter álcool 70% à disposição e poderão trocar de máscara quando necessário. São mais de 5 milhões e 700 mil inscrições confirmadas. As Forças Armadas vão reforçar a segurança das provas impressas. A gente centraliza a distribuição inicial das provas e, depois, essas provas vão para as diversas organizações militares. Para este ano, nós estamos prevendo 11 milhões de provas, de modo que 5 milhões de estudantes serão atendidos no Brasil inteiro. E cerca de 96 mil pessoas optaram pelo Enem Digital, a novidade deste ano, que será nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Neste caso, a prova será no computador, exceto a redação. A redação ainda é no molde do Enem impresso. O participante escreverá a redação em um papel, uma folha de papel, um rascunho, e depois na folha definitiva, que será corrigida posteriormente. Agora, toda a prova objetiva é no computador. Candidatos diagnosticados com Covid-19 ou outra doença infectocontagiosa devem comunicar pela página do participante e anexar o laudo médico. Se a doença for confirmada no dia da prova, o candidato deve ligar na central de atendimento do Inep no 0800-616161. As provas serão reaplicadas nos dias 24 e 25 de fevereiro.